O Saber Direito desta semana é sobre a lei de investigação criminal. Apresenta polícia judiciária e delegado, investigação policial, presidência da investigação policial, poder requisitório e indiciamento. O professor é o delegado de polícia Henrique Hoffman, agora no Saber Direito. Olá, meus amigos da TV Justiça, aqui do Supremo Tribunal Federal. Meu nome é Henrique Hoffman, sou professor, delegado de polícia no Paraná e escritor. E tenho a enorme satisfação de ter aceito o convite para estar aqui com vocês ao longo de toda essa semana para tratarmos de um tema bastante especial, que é a lei de investigação criminal, a lei 12.830 de 2013, também conhecida como Estatuto do Delegado de Polícia. Ao longo dessa semana, dessas cinco aulas, nós vamos abordar, então, assuntos de especial relevância, tanto para aquele que está na graduação, como aqueles concurseiros que se dedicam aos concursos públicos, especialmente o de delegado de polícia, mas também todas as demais carreiras jurídicas. E também, claro, os colegas profissionais do direito, eu creio que esse conhecimento que nós vamos trabalhar durante toda essa semana pode, sim, ajudar no desempenho e diário da atividade jurídica. Bem, ao longo dessa semana, então, nas cinco aulas, nós vamos abordar, então, uma série de assuntos. Começando na aula de hoje com o tema Polícia Judiciária e Delegado de Polícia. Nessa aula, nós vamos tratar de temas como as etapas da persecução penal. Também vamos abordar a questão da definição das atribuições, a divisão de funções estabelecida desde a própria Constituição Federal e até mesmo as leis. Chegando também à própria definição de autoridade policial, as suas funções, a natureza desse trabalho, terminando com o tratamento protocolar. Na aula seguinte, a segunda aula, o tema vai ser investigação policial. Nessa oportunidade, vamos poder diferenciar os diferentes procedimentos policiais, abordar o conceito moderno do inquérito policial, que vai abranger não só a sua definição, mas também o seu valor probatório, suas características e finalidades. Na terceira aula, a aula seguinte, o assunto será a presidência do inquérito policial. Nessa oportunidade, nós vamos ter a oportunidade de aprofundar sobre o princípio do delegado natural e a inamovibilidade, bem como entendermos os desdobramentos da independência funcional do delegado de polícia. A quarta aula será dedicada ao trabalho do poder requisitório. Nós vamos poder, então, discutir a diferença entre cláusula de reserva de jurisdição e sigilo. Poderemos discutir o tratamento diferenciado que é conferido pela Constituição aos dados e comunicações de dados, bem como os diferentes tipos de comunicações de dados e os diferentes tipos de dados. Para terminar, abordando como se dá o acesso a essas informações pela Polícia Judiciária. A quinta e derradeira aula será especialmente dedicada a trabalhar o indiciamento, esse importante instituto que não é conhecido de maneira profunda por muitos. Nós vamos abordar o seu conceito, também a atribuição para indiciar e a questão das requisições de indiciamento. Vamos ver se isso é possível ou não. O momento para que seja praticado esse ato, bem como os seus efeitos e espécies. Esse, então, é o panorama ao longo dessa semana das cinco aulas. Peço que você nos acompanhe com atenção, porque, certamente, nós vamos poder começar tanto de lições básicas, avançando, então, para um conhecimento mais aprofundado. Bem, iniciando, então, a primeira aula, nós devemos mencionar aqui que a Lei de Investigação Criminal, a Lei nº 12.830, ela também é conhecida por um outro nome, que eu já adiantei, seria o Estatuto do Delegado de Polícia. Por uma razão muito simples, porque a investigação criminal no Brasil, ela é estabelecida colocando a autoridade policial como protagonista. A Constituição Federal, ao estabelecer as funções de cada órgão na perseguição penal, destacou a polícia judiciária, chefiada pelo delegado de polícia, para exercer essa função de investigação criminal. Bem, vista essa questão da nomenclatura, é interessante observar, fazer uma diferenciação entre as etapas da persecução penal. Veja, a persecução penal, ela abrange duas fases principais. A primeira fase é justamente a da investigação criminal. Então, na primeira fase, nós temos o inquérito policial, a fase inicial, para que o Estado possa colher os elementos mínimos, de maneira a identificar o autor de um possível crime. No inquérito policial, portanto, se busca colher indícios mínimos, formar o que se chama de justa causa. Essa é a etapa inicial. A segunda etapa da persecução penal é o próprio processo penal. No processo penal, é que efetivamente, a sanção poderá ser aplicada após a definição da culpa de uma pessoa. Veja, portanto, que existem essas duas fases da persecução e o nosso estudo aqui, obviamente, será concentrado na primeira etapa. É uma etapa importantíssima. Nós vamos estudar, quando falarmos sobre as características do inquérito policial, que o inquérito, a investigação, ela exerce uma fundamental missão, de servir como um filtro contra acusações temerárias. A primeira etapa da persecução, portanto, ela impede que qualquer do povo, qualquer cidadão, se veja de um dia para o outro colocado na condição de réu num processo penal, de maneira temerária e infundada. Essa é uma importante missão, portanto, da investigação criminal, no sentido de garantir direitos fundamentais. Bem, nós devemos falar, então, agora, sobre a questão da divisão de atribuições. Qual órgão exerce a função de investigação criminal no Brasil? Isso é importante saber para que a gente possa fazer uma interpretação mais adequada da Lei nº 12.830. Para isso, precisaremos nos socorrer da própria Constituição Federal. É na Constituição que estão elencados os órgãos e as suas respectivas atribuições. A divisão de atribuições, portanto, ela contém a sua fonte principal na Constituição Federal. E lá, nós vamos encontrar esse hall de instituições. E para que a gente possa compreender melhor, é preciso fazer uma diferenciação principal, uma diferenciação básica entre cada um dos órgãos. Eu aproveito essa oportunidade, então, para chamar uma pergunta dos nossos queridos alunos. Qual a distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária? Interessante pergunta, que muitos desconhecem a resposta. A polícia administrativa é aquela a que incumbe realizar a prevenção, buscar a polícia administrativa evitar que o crime ocorra. Nós temos, no Brasil, elencados na Constituição Federal, como principais espécies de polícia administrativa, a polícia militar, a polícia rodoviária federal, atuando nas rodovias federais, e a própria guarda municipal, apesar de não elencada nos incisos do artigo 144, ela está listada em um de seus parágrafos. Todas essas instituições buscam agir, portanto, de uma maneira preventiva, de maneira a preservar a ordem pública, evitar que a ordem pública seja quebrada por meio do cometimento de uma infração penal. Quem nos dá, repito, essa indicação é a própria Constituição Federal, no seu artigo 144. Interessante notar uma exceção. Nós temos uma polícia que é eminentemente investigativa, mas que é autorizada pela Constituição Federal a trabalhar de maneira preventiva também. Eu estou falando da Polícia Federal. Nós vamos estudar, na sequência, a distinção das atribuições entre Polícia Federal e Polícia Civil. E, quando examinarmos, então, o parágrafo 1º do artigo 144, encontraremos lá que a PF, além de investigar, ela pode também exercer a atribuição de evitar o cometimento de crimes, especialmente nas áreas de fronteira, em portos e aeroportos. De outro lado, nós temos a Polícia Judiciária. Essa polícia, ela tem uma missão investigativa, portanto, uma função de reprimir o crime que não pôde ser evitado pelas forças administrativas. A Polícia Judiciária, ela é representada pela Polícia Federal, em âmbito da União, e pelas Polícias Civis, nos âmbitos estaduais. Essas polícias, então, buscam apurar as infrações penais, identificando os seus autores e colhendo a prova também da materialidade. As Polícias Judiciárias, apesar de serem basicamente a PF e a Polícia Civil, nós temos aí uma exceção também de uma polícia que é administrativa, mas que pode realizar, num caso bem específico, a investigação. E é o caso da Polícia Militar, que vai poder investigar um tipo bem particular de crime, que é o crime militar. Veja que a PM, ela não pode realizar a investigação de crimes comuns. A Constituição não autoriza essa função. Ela autoriza especificamente a apuração de crimes militares, praticados, então, claro, pelos militares estaduais, podendo, às Forças Armadas, apurar os crimes militares cometidos pelos militares federais. Está certo? Essa é a distinção básica, então, entre polícia administrativa e polícia judiciária. Agora, dentro da polícia judiciária, nós temos lá na própria Constituição, se você observar com atenção, a utilização de um outro termo. Além de apuração das infrações penais, você vai encontrar lá o termo função de polícia judiciária. É uma função, polícia judiciária, que tem o mesmo nome da própria instituição. Nós usamos o termo polícia judiciária, portanto, para qualificar essa polícia investigativa, polícia judiciária, então, como sinais de polícia investigativa, e também para designar uma das funções da polícia investigativa. E eu gostaria, então, de alertá-los para isso. Além de investigar crimes, a polícia judiciária, ela exerce essa função de polícia judiciária, quando ela age em íntimo contato com o poder judiciário, para auxiliá-lo, por exemplo, em cumprimentos de mandados de prisão, de intimações, e ao mesmo tempo quando a polícia judiciária, por meio do delegado, se dirige ao poder judiciário, formulando as diversas representações. É uma outra função de polícia judiciária, que caminha lado a lado com a investigação criminal. Bem, dentro da polícia judiciária, nós temos, então, essas duas polícias, polícia federal e polícia civil. E é importante nós investigarmos que tipo de delito investiga cada uma dessas polícias. A gente começa falando da polícia federal. Ela encontra a atribuição estampada no parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal. Lá, então, você pode observar que a polícia federal, ela deve investigar os crimes contra a ordem política e social. Além disso, a polícia federal, ela investiga aquelas infrações penais que atentem contra interesses, bens e serviços da União, ou seja, da administração pública direta. E também de parcela da administração pública indireta, a saber, das autarquias e das empresas públicas. Veja bem, a administração indireta que fica aí sob os olhos da polícia federal é uma parte dela apenas. Eu disse autarquias e empresas públicas federais. Na Constituição, não estão indicadas às sociedades de economia mista federais. O que isso significa? Que o crime cometido contra os interesses dessa entidade da administração indireta, qual seja, sociedade de economia mista, é de atribuição investigativa da polícia civil. É um interessante detalhe, costuma ser cobrado aí nos exames, concursos públicos, OAB, e também é relevante para a prática, para se saber a qual polícia dirigir uma notícia de crime quando o bem jurídico violado for pertencente a essa entidade da administração indireta. Além disso, a Constituição Federal, no seu parágrafo 1º do artigo 144, autoriza a Polícia Federal a investigar outros tipos de crimes, ainda que não atentem contra os interesses da União e da administração indireta. Essa hipótese, ela acontece quando o delito, ele tiver uma repercussão interestadual ou internacional e exigir uma repressão uniforme da própria Polícia Federal. Nesse ponto, é interessante mencionar que existe uma lei, uma importante lei, para disciplinar justamente essa hipótese em que a Polícia Federal vai investigar crimes de repercussão interestadual ou internacional que exijam a repressão uniforme. Essa lei é a Lei 10.446 de 2002. A Lei 10.446, ela nos traz um rol de crimes que podem ser investigados pela Polícia Federal nessas circunstâncias. Uma pergunta que pode ser feita com relação a esse rol de crimes é se seria ele um rol taxativo, ou seja, não caberia investigação da PF com relação a crimes não elencados nessa lista, ou se esse rol seria, na verdade, um rol meramente exemplificativo, podendo a PF eventualmente apurar um crime que não listado nesse rol. E a resposta é que esse rol ele é exemplificativo. A própria lei nos dá, na verdade, essa indicação. Quando você observar o artigo 1º da Lei 10.446, de 2002, você vai encontrar lá que a Polícia Federal ela pode investigar, dentre outras, as seguintes infrações. Essa expressão, dentre outras, indica que se trata de um rol, então, um rol aberto, um rol exemplificativo. Nesse rol nós encontramos, por exemplo, os crimes de sequestro, cárcere privado, formação de cartel, crimes que atentam contra os direitos humanos e, mais recentemente, foi incluído, então, nesse rol, crimes patrimoniais cometidos contra entidades financeiras, contra bancos, por exemplo, agências bancárias, quando esse delito ele for praticado por uma associação criminosa que exercer atividade delitiva em mais de um estado. E daí, a gente consegue perceber esse interesse da PF em razão da repercussão interestadual. Esse crime, essa categoria de crimes patrimoniais merece uma atenção diferenciada pelo fato de ter sido inserido em 2015. Então, recentemente, foi alterado o rol da lei 10.446. Um detalhe final com relação a essa atribuição da Polícia Federal. existe a previsão de um crime a ser investigado pela PF que não está elencado na lei 10.446. Para saber que crime é esse, você precisa conhecer uma lei recente que é a lei de terrorismo, a lei 13.260 de 2016. Essa lei, além de tipificar o terrorismo e trazer os mecanismos investigativos contra essa espécie de criminalidade, ela trouxe no seu artigo 11 a previsão de que a atribuição para investigar o terrorismo é da Polícia Federal. Esse mesmo artigo, vale ressaltar, trouxe como competência para julgar o terrorismo a Justiça Federal. Então, note, não se esqueça desse artigo que muita gente esquece pelo fato de não ter modificado a lei 10.446. Além disso, depois de verificar, então, os crimes que são apurados pela Polícia Federal, a gente direciona o olhar para aqueles delitos que são investigados pela Polícia Civil. E a atribuição da Polícia Civil, ela é uma atribuição residual, ou seja, por exclusão. tudo aquilo que não foi investigado pela Polícia Federal cairá nas mãos das Polícias Judiciárias dos Estados. O artigo 144, no seu parágrafo 4º, ele diz lá que a atribuição, então, da Polícia Civil, ela é de investigar os crimes cometidos desde que não sejam de atribuição da Polícia Federal. Ele diz que a Polícia Civil investiga os crimes que não são de competência da União, mas, na verdade, competência é um termo que nós utilizamos para definir divisão de competência do Poder Judiciário. Para as atribuições dos órgãos administrativos, como é o caso das polícias, preferimos o termo atribuição. Então, o que o Constituinte quis dizer é que para aqueles crimes que não são de atribuição da Polícia Federal, incumbe a Polícia Civil fazer a sua investigação. Cabe a ressalva, obviamente, que os crimes militares não vão ser investigados pela Polícia Civil também, nem tampouco pela Polícia Federal, já que entra em cena excepcionalmente a Polícia Militar, podendo também investigar as Forças Armadas. Tá certo? Um detalhe interessante que vale a pena anotar para fecharmos essa discussão de divisão de atribuições. O desrespeito às atribuições, qual a sua consequência? Professor, se a Polícia Civil investigar um crime de atribuição da Polícia Federal ou vice-versa, a Polícia Federal instaura um inquérito para apurar um delito que, na verdade, deveria ser investigado pela Polícia Civil. Esse inquérito policial, ele vai ser todo nulo? caso o inquérito já tenha se transformado num processo, o processo será evado de um vício insanável, será, então, anulada toda a persecução penal? Na verdade, não. O entendimento dos nossos tribunais superiores é de que se trata de mera irregularidade que não tem um condão de macular, de viciar aquelas provas colhidas no inquérito e depois transportadas para o processo. Tá certo? Então, apesar de, claro, ser uma exigência de uma persecução penal democrática, a observância estrita das atribuições de cada órgão, cada órgão deve primar para realmente investigar somente aqueles crimes que está autorizado, eventual investigação por uma polícia judiciária diferente, ou seja, Polícia Federal e Polícia Civil não terá essa força suficiente para gerar nulidade do inquérito ou mesmo a nulidade do próprio processo. Bem, visualizada, então, a diferença de atribuições das polícias judiciárias e entendido também o papel das polícias administrativas que não agem para investigar, mas sim para reprimir, é interessante colocar uma discussão que está presente diariamente no trabalho de quem milita nessa área, que é o exercício de atribuições correlatas na persecução penal. Existem outros órgãos atuando na persecução penal de uma maneira a somar forças. Eu sempre digo que a persecução penal é uma engrenagem formada por várias peças. Não há, na verdade, como se estabelecer que uma peça seja absolutamente mais importante que a outra. Se retirarmos um elo da corrente, toda a corrente vai estar quebrada. Mas, se a Constituição coloca qual o papel de cada órgão, é importante que os operadores do direito respeitem essa divisão de atribuições sob pena de causar consequências e desastrosas que nós vamos mencionar logo adiante. Então, nós temos na persecução penal além da polícia judiciária, nessa etapa inicial, agem também a polícia administrativa antes da polícia judiciária entrar em cena, pois a polícia administrativa quer justamente evitar o cometimento do delito, podendo agir também o órgão acusador, que é no Brasil especialmente o Ministério Público, já que a maioria das ações penais no Brasil são públicas, ou seja, são ajuizadas por esse órgão estatal, que é o Ministério Público, excepcionalmente podendo o próprio particular promover o início da ação penal. Mas nós temos então o Ministério Público como um importante ator na perseguição penal. E qual seria o papel do parquê? O chamado parquê, que é um termo em latim para designar o Ministério Público. O papel do Ministério Público está indicado de maneira expressa e indubitável no artigo 129 da Constituição. Lá no artigo 129 nós encontramos o Ministério Público como um órgão acusador, um responsável por promover a ação penal pública. Além disso, o Ministério Público pode atuar na própria investigação criminal de uma maneira complementar, seja requisitando a instauração de um inquérito policial ou mesmo requisitando diligências no inquérito policial que já está instaurado. Essa requisição de diligências obviamente vai acontecer a partir do momento em que o procedimento policial tiver sido finalizado. Aí o Ministério Público vai avaliar se aqueles elementos são suficientes para a propositura da ação penal e caso se entenda que não são ainda suficientes para se juntar à justa causa, então é que o Ministério Público requisitará diligências complementares. Perceba que a requisição de diligências ela atua sempre de uma maneira complementar, nunca de forma a substituir a presidência do inquérito policial pelo delegado de polícia. Além disso, o Ministério Público ele exerce conforme nós conseguimos ler no artigo 129 da Constituição uma função de controle externo da atividade policial. Essas são então as funções do Ministério Público. Já a Polícia Militar nós já vimos no parágrafo 5º do artigo 144 da Constituição está lá indicado que a PM vai atuar para manter a ordem pública, para prevenir a ocorrência de crimes. Está certo? Então, essa é a indicação constitucional das atribuições. A Lei 2830 que nós estamos estudando ela não se furta a esse conhecimento. O legislador ele levou em conta essa divisão de atribuições para redigir a Lei 2830 de 2013. E é por isso mesmo que no artigo 1º da Lei de Investigação Criminal está colocada que a lei ela regula a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Levou em conta então o legislador essa divisão constitucional de atribuições. E agora vem uma questão de alta indagação que gera bastante polêmica. Pode o Ministério Público investigar crimes? Veja, para responder essa questão nós precisamos nos socorrer da Constituição. E no rol do artigo 129 não está elencado de maneira expressa a essa atribuição investigativa. Daí a polêmica porque não existe então a autorização do legislador constituinte para que o Ministério Público esse importante órgão possa exercer também a missão de apurar infrações penais. Antes de a gente chegar a uma conclusão sobre o tema é importante destacar especialmente para o aluno que está prestando concursos públicos que o Supremo Tribunal Federal ele adotou uma posição ele tem uma posição firmada em recursos extraordinários e é a seguinte o Ministério Público pode investigar nós não vamos aqui adentrar a todos os argumentos pró e contra mas apenas para que não fiquemos sem fazer essa observação o principal argumento utilizado ali pelo Supremo foi a teoria dos poderes implícitos se argumentou que quem pode o mais que é acusar poderia o menos que é investigar foi uma teoria portanto que buscou uma atribuição implícita na Constituição é uma atribuição que não está elencada de maneira expressa mas se entende que ela estaria lá de maneira implícita bem de lado oposto há uma parcela considerável da doutrina veja que o entendimento jurisprudencial por hora está consolidado no sentido de autorizar o órgão acusador a investigar mas parcela considerável da doutrina entende que não seria possível o exercício dessa atribuição por mais que seja interessante órgãos públicos preocupados com a efetividade das suas funções o constituinte originário ele fez uma divisão de atribuições por um motivo esse trabalho então que a constituição teve em cada um dos seus artigos definir quais órgãos podem fazer cada função pública tem uma razão e a razão muito mais do que dar poderes a determinados tipos de atores jurídicos foi preservar os direitos do cidadão então você cidadão brasileiro tem o direito de saber de antemão qual órgão pode te investigar que tipo de autoridade pode te acusar ou te julgar e daí por diante não pode o cidadão ser surpreendido com uma atribuição que não está elencada de maneira expressa tanto na constituição como na legislação infraconstitucional essa lógica é chamada de princípio da conformidade funcional o princípio da conformidade funcional então ensina que a divisão de atribuições ela deve ser sempre expressa nós não podemos admitir raciocínios implícitos para se atribuir uma determinada função simplesmente por mecanismos hermenêuticos por uma interpretação que se queira dar repito por melhor que seja a intenção daquele organismo público bem visto isso para a gente caminhar então para a parte final cabe fazer uma ponderação sobre a atuação também da polícia militar na investigação criminal nós vimos que a polícia militar ela pode investigar crimes militares não há autorização para a investigação de crimes comuns mas na prática nós vemos aí eventualmente os milicianos atuando na apuração de crimes comuns e o Supremo Tribunal Federal por exemplo já teve essa oportunidade de manifestar que não é a atribuição de um órgão de polícia administrativa fazer a apuração de crimes comuns as possíveis consequências para esse ato são severas o Brasil já foi condenado pela corte interamericana de direitos humanos num famoso caso Escher justamente porque a polícia militar se arvorou no direito de investigar um crime comum o Brasil foi condenado a pagar uma vultuosa indenização e ficou então com essa mácula em razão da atuação que desrespeita a Constituição além disso nós temos uma violação ao princípio da eficiência porque dois órgãos estão atuando simultaneamente para fazer a mesma função havendo duplicidade de gastos de recursos públicos além de um evidente risco de haver o comprometimento da investigação de um órgão acabar atrapalhando o outro na apuração e também é possível que essas provas colhidas por um órgão que não tem legitimidade sejam consideradas ilícitas e acabar prejudicando toda a persecução penal por fim o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou em um precedente que é possível a responsabilização criminal do agente público usurpador justamente pelo crime de usurpação de função pública estampado no artigo 328 do Código Penal bem então vista a divisão de atribuições nós devemos mencionar o parágrafo primeiro do artigo segundo da lei 2830 que diz que o delegado de polícia é a autoridade policial agora eu gostaria de chamar então mais um aluno para que possa fazer uma pergunta quais crimes devem ser investigados pela polícia federal e pela polícia civil interessante questão colocada que nós podemos responder com base nesse raciocínio que foi feito agora as polícias elas possuem diferentes atribuições a polícia administrativa tem uma missão preventiva de manter a ordem pública evitar que o crime aconteça já as polícias judiciárias tem uma função diferente ela age num segundo momento para reprimir aquele delito que não pôde ser evitado ou seja para investigar a infração penal essa é a diferença básica das polícias de um lado polícia administrativa de outro polícia judiciária e nós temos também como vimos atuando mais órgãos na perseguição penal um importante órgão é exatamente o ministério público que a par das discussões se pode ou não investigar tendo o STF se manifestado no sentido positivo e parcela considerável da doutrina rechaçando essa atribuição não prevista na constituição federal e também discutida expressamente pelo constituinte originário apesar disso nós temos também o ministério público atuando na perseguição penal na sequência nós voltando os olhos para a lei 2830 devemos indagar se existe uma autoridade responsável pelo comando desses atos que autoridade que poderia então ser o protagonista na investigação criminal eu chamo então mais um aluno para que possa fazer uma indagação para a gente bem autoridade policial é um termo que foi colocado na lei de investigação criminal mas vem sendo utilizado já há bastante tempo no nosso ordenamento jurídico há um extenso arcabouço legal que usa o termo autoridade policial e quando o faz se refere sempre ao delegado de polícia note que desde o cpp o código de processo penal passando pela legislação esparsa tal qual a lei 9.296 de 96 que é a lei de interceptação telefônica a lei de a prisão temporária a lei 7.960 dentre diversas outras leis sempre que se referem a autoridade policial está na verdade mencionando o delegado de polícia esse entendimento ele é pacífico na doutrina e também na própria jurisprudência nós temos então uma diversa gama de leis que tratam do delegado de polícia referindo-se a ele como autoridade policial podemos mencionar várias leis também o próprio estatuto da criança e do adolescente chegando até na lei de drogas que é a lei 11.343 de 2006 modernamente o legislador tem preferido utilizar o próprio termo delegado de polícia para evitar qualquer tipo de manobra hermenêutica ou como eu costumo dizer de contorcionismo intelectual de piruetas retóricas para se tentar dizer que a autoridade policial se refere a um outro agente público que na verdade é agente da autoridade policial nós temos como exemplos de leis mais recentes a lei de tráfico de pessoas que é a lei 13.344 de 2016 temos a lei de terrorismo já mencionada na nossa aula que é a lei 13.260 de 2016 a lei de crime organizado lei 12.850 de 2013 chegando até o próprio CPP que foi alterado recentemente e agora nos seus artigos 13A e 13B você encontra também o termo delegado de polícia mas essa discussão ela é definitivamente estancada o legislador colocou uma padical quando ele diz no parágrafo primeiro do artigo segundo da lei de investigação criminal que é a que estamos estudando que o delegado de polícia ao agir ele o faz na qualidade de autoridade policial quis o legislador com essa expressão óbvia apenas afastar alguns tipos de interpretações maldosas que tentam então subverter o sentido do termo autoridade policial na sequência eu acho interessante que nós possamos raciocinar sobre a natureza das funções do delegado de polícia isso é extremamente importante para uma série de reflexos que nós vamos estudar ao longo da semana saber qual é a natureza da função nos permite identificar os limites de atuação da autoridade policial os reflexos e intercorrências nos direitos do próprio cidadão nesse sentido o artigo segundo da lei 12.830 ele diz de maneira expressa que essas funções exercidas pelo delegado de polícia a saber investigação criminal e polícia judiciária elas são exercidas de uma maneira a denotar um caráter uma natureza jurídica essenciais e exclusivas de estado são esses os termos utilizados pelo legislador para demonstrar que se trata de uma carreira jurídica obviamente pois o ingresso nesse cargo pressupõe então os conhecimentos de direito a conclusão do bacharelado em direito e a aprovação no rigoroso concurso público e envolve a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos isso é que significa ser uma carreira jurídica além disso essas funções são essenciais exclusivas de estado são essenciais tais como outros serviços como saúde educação a atividade de segurança pública mais especificamente de investigação criminal ela realmente é muito importante o estado não pode abrir mão da sua execução tanto não pode abrir mão que elas são exclusivas não pode o estado no momento posterior pretender delegar toda a investigação criminal a um particular abrindo mão do desempenho dessa importante missão bem então esse é o artigo segundo da lei 12.830 é um artigo interessante que nos dá aí o norte sobre qual a natureza das funções exercidas pelo delegado de polícia o fato de a polícia judiciária está elencada num título da constituição que trata da segurança pública não quer dizer que essa função exercida pela polícia judiciária não seja então uma função essencial à justiça esse raciocínio vem sendo feito pela doutrina mais moderna apesar então de a polícia judiciária estar elencada junto com os outros órgãos de segurança pública a polícia judiciária se destaca pelo fato de estar presidindo a primeira etapa da persecução penal é uma missão importantíssima de garantir direitos fundamentais de observar a legalidade em toda a colheita inicial de elementos de convicção de aplicar um conhecimento jurídico de maneira então a preservar os direitos básicos das pessoas não só das vítimas mas também das testemunhas e por que não do próprio investigado essa é uma função essencial justiça a perseguição criminal como vimos ela não se inicia no processo penal a etapa inicial é um importante filtro um filtro democrático que busca colocar o investigado como um sujeito de direitos por essa razão a doutrina vem colocando a polícia judiciária como uma função essencial à justiça em que pese está listada nos órgãos de segurança pública e a própria jurisprudência ela dá mostras de seguir esse raciocínio quando por exemplo o STJ afirma que a função do delegado de polícia ela envolve uma atuação estricto senso em nome do Estado o delegado quando age ele age de maneira impessoal representando o próprio Estado interessante então vista todas essas questões caminharmos para o final desse primeiro encontro dizendo algumas palavras sobre o tratamento protocolar o tratamento protocolar ele foi disciplinado na lei 2830 de 2013 especificamente no seu artigo terceiro bem o que diz o artigo terceiro veja só ele diz que o delegado de polícia pelo fato de pertencer a uma carreira jurídica ele deve ser tratado com isonomia com os demais pertencentes a outras carreiras jurídicas nós temos como exemplos de carreiras jurídicas todos vocês sabem a carreira da magistratura do juiz a carreira de membro do ministério público de defensor público de advogado público e também a que estamos estudando do delegado de polícia todas elas devem ser tratadas de maneira isonômica sem favorecimentos ou qualquer tipo de prejuízos uma em relação às outras por essa razão o artigo terceiro diz que o cargo de delegado de polícia que é então uma carreira jurídica privativo de bacharel de direito a ele deve ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que é conferido então aos magistrados membros do ministério público e aos pertencentes às carreiras da advocacia e o que que é interessante observar nesse momento qual o sentido da expressão tratamento protocolar tratamento protocolar na nossa visão não deve se resumir apenas ao uso do correto pronome de tratamento que no caso é vossa excelência é o pronome utilizado na praxe forense no dia a dia do exercício da função esse é o pronome utilizado para todas essas carreiras mas o artigo terceiro quando o legislador se preocupou em redigi-lo seria de muita pouca utilidade se ele estivesse se preocupando única e exclusivamente com o pronome de tratamento utilizado claro que é uma demonstração de respeito de isonomia mas na nossa posição não é só isso que diz o artigo terceiro tratamento protocolar significa o próprio tratamento dispensado em todos os atos solenes nos quais participa uma determinada autoridade não se resume portanto ao pronome de tratamento utilizado um exemplo para que você consiga visualizar melhor essa questão seria aquelas prerrogativas que possuem as autoridades as pertencentes essas carreiras jurídicas de quando tiverem que depor como testemunhas poderem agendar previamente a data e local para o exercício desse ato muito mais do que uma prerrogativa ou melhor dizendo um privilégio pessoal em razão da pessoa trata-se de uma prerrogativa inerente ao cargo veja quando o delegado de polícia ele está no exercício da sua função presidindo inquéritos policiais e ele é chamado a depor como testemunha caso ele não pudesse agendar previamente a soitiva isso representaria um evitável prejuízo para a correta condução do procedimento policial significaria portanto um evitável prejuízo para o próprio cidadão que teria eventualmente ali uma morosidade do trâmite do inquérito policial nesse sentido é importante que todas as carreiras jurídicas sejam tratadas de maneira isonômica aqui obviamente não poderia a lei 2830 estabelecer uma equiparação salarial de remuneração melhor dizendo de subsídio desses atores jurídicos não porque não mereçam receber quantidades semelhantes isso deve ser sempre buscado pelo estado mas porque a nossa constituição ela impede que haja esse vínculo estrito e absoluto remuneratório entre esses diferentes cargos públicos interessante então que após a gente visualizar esse tratamento protocolar nós fizemos um breve percurso sobre o início da lei 2830 nós vimos que ela quer seguir na verdade a vontade do constituinte ela segue os parâmetros dados pela nossa própria constituição federal e os artigos a que nós devemos nos referir sempre quando o assunto é investigação criminal é principalmente o artigo 144 lá a gente encontra não só a divisão das atribuições entre cada um dos órgãos mas também a própria natureza da função a função investigativa que é a realizada pela polícia judiciária se dá então justamente numa investigação criminal por meio de diferentes procedimentos que veremos na sequência na aula seguinte a investigação criminal ela é importante mas não deve ser realizada como podemos perceber de uma maneira assodada e de maneira a desrespeitar os direitos fundamentais do cidadão nesse sentido é que entra a importância de se respeitar a divisão dessas funções muito mais do que o interesse corporativista de cada um dos órgãos trata-se de um direito fundamental do cidadão de só ser investigado acusado e julgado pela autoridade realmente que possui essa atribuição eventual desrespeito a toda essa sistemática democrática da perseguição penal representa um déficit para perseguição penal representa uma mácula a essa divisão que não surgiu aleatoriamente ela é fruto de uma longa caminhada histórica no sentido da positivação de direitos para o cidadão bem então caminhando agora para o final da nossa exposição nesse primeiro encontro a gente pode buscar fazer uma breve recapitulação com relação ao que foi visto nós vimos inicialmente a questão da nomenclatura da lei 2830 vimos que apesar de mais conhecida como lei de investigação criminal ela pode ser chamada também de estatuto do delegado de polícia ou lei do delegado de polícia pelo fato de ser a autoridade designada pela constituição a presidir esse importante mecanismo investigativo que é o inquérito policial além disso nós podemos podemos visualizar as etapas da persecução penal a persecução criminal possui então duas fases bem delimitadas a fase inicial que é justamente a de investigação criminal tendo como função servir como um filtro contra acusações infundadas serve o inquérito portanto como uma barreira que impede a deflagração de processos penais temerários e uma segunda etapa que é o próprio processo penal mas que não deve ser instaurado de maneira assodada é preciso que antes se colha um mínimo de elementos a demonstrar a materialidade e a autoria deletivas a isso se chama justa causa a investigação preliminar busca então nesse momento inicial respeitando os direitos e garantias fundamentais colher os elementos de convicção básicos para que o processo penal possa ser instaurado sem que haja uma violação desmedida de direitos vimos na sequência a divisão de atribuições entre cada um dos órgãos e a importância do respeito dessa separação é uma garantia do cidadão passamos pela natureza das funções do delegado de polícia são funções jurídicas essenciais exclusivas de estado para terminar com o tratamento protocolar tá certo espero que tenha sido proveitoso para você e não perca a sequência das aulas em que a gente vai poder destrinchar toda a lei 2830 sempre com posicionamentos da doutrina e da jurisprudência obrigado grande abraço ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode